Eu queria falar, minha não confessar Mas o meu coração pediu alguém pra me abraçar Mas quem vai se importar? E eu vi sem lugar O que sinto e o que vivo aqui dentro Ao acordar Tudo mudou E eu perdi o chão e a voz Mas Deus me apoiou E o amanhã será o melhor O medo chegou Mas a paz virá com o sol Vai amanhecer É da graça que eu preciso É da graça que eu preciso É da graça que eu preciso Graças a Deus Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos